Então vamos falar agora a gente aqui, já que a gente falou de probabilidade, a gente falou de espaço amostral, a gente falou, o que mais que a gente falou? A gente falou de evento, a gente falou de probabilidade condicional, agora a gente acabou de falar de árvore de probabilidade. Quando a gente vai tratar problemas de estatística, nós vamos tratar problemas de estatística, nós vamos dar números para a nossa pesquisa estatística, nós vamos dar números com suporte em distribuições de probabilidade. Então nós vamos pegar ali, não vai ter um determinado, vou considerar um determinado evento, vou considerar todas as possíveis probabilidades, e acima dessas possíveis probabilidades eu vou fazer as minhas inferências estatísticas. Então para a gente entender o que é a distribuição de probabilidade, eu começo ali com um exemplo. Ao lançarmos quatro moedas, temos as seguintes chances. Vocês lembram que a gente falou disso? Se eu lanço quatro moedas, antes de eu seguir o slide, se eu lanço quatro moedas, qual é a chance de vir quatro coroas? Lembra que a chance em cada uma é um meio, né? A chance de cada uma é um meio, então um meio, só que isso é um meio para uma moeda, né? Se for para quatro moedas, vai dar quanto? Vai dar uma em 16, né? Que é um meio vezes um meio, vezes um meio, vezes um meio. Show! Isso para dar, no caso, as quatro coroas. Agora se eu quisesse quatro caras, qual seria a chance? Quatro caras vai ser a mesma coisa, porque a moeda é honesta, um meio, um meio. Como a chance de dar cara e da coroa é a mesma, então a chance de dar também é uma em 16. Beleza. Agora vamos pensar aqui o seguinte. Agora vamos ir um pouquinho além. Azul. Um pouquinho além. Qual é a chance que eu tenho de dar três coroas e uma cara? Bom, a chance de dar três coroas e uma cara, bom, aí tu vai dizer, ah, professor, mas depende da ordem, né? Se eu for, por exemplo, coroa, coroa, coroa e cara, eu vou ter um meio, vezes um meio, vezes um meio, vezes um meio, dá um 16. Tá. Pô, mas deu igual? Não. Aqui, se eu considero três coroas e uma cara, colocando a cara em último lugar, mas essa cara, em vez de estar em último, ela pode estar em primeiro lugar. Dá outra vez um em 16. Então, na realidade, a chance de dar três coroas e uma cara vai ser um em 16 em cada possível caso. E quantos casos eu tenho aqui? Eu tenho, no caso, a coroa em quarto lugar, a cara, desculpa, em quarto lugar. Eu posso botar a cara em terceiro lugar aqui, tipo, coroa, coroa, cara e coroa. Eu posso botar a cara em segundo lugar ou a cara em primeiro lugar. Eu tenho quatro casos diferentes. Em cada um dos quatro casos diferentes, a chance é uma em 16. Juntando tudo, a chance é quanto? A chance vai dar quatro em 16. Certo? Então, a chance de dar três coroas e uma cara, ela é um pouquinho maior do que a chance de dar quatro caras. Se eu for calcular a chance de dar duas caras e duas coroas, eu vou ter também mais casos. Se eu tiver que calcular três caras e uma coroa, também dá mais casos. Então, a gente fazendo aqui todas as continhas, a gente tem essa situação aqui. Zero coroas, que é a mesma coisa que quatro caras, dá um em 16. Uma coroa, quatro em 16. Duas coroas, eu vou ter seis em 16. Vou ter seis casos diferentes. Três coroas, vou ter quatro casos. E quatro coroas, eu vou ter um caso diferente. Gente, tendo essas probabilidades aqui, a gente pode fazer uma tabela. Assim como a gente faz tabela de frequência, a gente também pode fazer uma tabela de probabilidade. Lembra a tabela de frequência relativa, frequência absoluta? A mesma ideia que a gente usa para fazer uma tabela de frequência relativa, a gente pode usar para fazer uma tabela de probabilidade. Fazendo essa tabela de probabilidade, a gente tem, nesse número de coroas, uma variável aleatória. Então, aqui, a gente chama x aqui como sendo o número de coroas nesse evento. A gente vai ter p de x a probabilidade associada. Isso aqui vai ser a probabilidade de dar x coroas. Professor, o senhor está falando de uma função? Sim, estou falando de uma função. E é nessa função que a gente vai ter uma representação descrita em gráfico. E nessa representação descrita em gráfico, a gente vai estabelecer inferências estatísticas. Então, aqui. Observe ali. Então, agora, a gente vai pensando lá no futuro, a gente vai começar a representar aquilo que a gente está acostumado a fazer no ensino médio de uma forma um pouquinho diferente, para daí a gente entrar no seu estatístico. uma pergunta. Lembra que a gente fez aqui, no caso, até a gente nem olhou para o número de coroas, a gente fez com um dado. Mas a gente produziu um gráfico, e a gente produziu um gráfico que era parecido com isso. A gente fez, lembra, a gente fez vários resultados diferentes, e aí pediu para a planilha fazer o gráfico, e aí o gráfico tinha mais ou menos, tinha sempre mais ou menos a mesma forma, variava muito pouco. Certo? Eu posso fazer isso com o problema das quatro coroas. Isso aqui, gente, eu fiz, no caso, para três moedas. Fiz aqui para o lançamento de três moedas. O lançamento de três moedas aqui, esse gráfico é um pouquinho diferente, que vai ficar um oitavo, três oitavos, três oitavos e um oitavo. A probabilidade aqui, em vez de ser aquela ali, é porque a probabilidade é um oitavo, três oitavos, três oitavos e um oitavo. Certo? Aí se eu for botar esses números em gráfico, vai ficar algo muito parecido com isso aqui, que eu tenho. Vai ficar muito, muito, muito parecido com isso aqui que eu tenho. Eu vou fazer isso um porrilhão de vezes, está calculando aqui de novo. E aqui, o gráfico, se eu for fazer o gráfico com essas frações aqui, ele vai ficar muito parecido com isso aqui, por mais que eu fique aqui mandando calcular, mandando sortear, no caso, as faces aqui da moeda. tá? Então, esse gráfico que a gente viu aqui, gente, ó, esse gráfico que a gente viu aqui, tá? Esse gráfico que a gente viu aqui, ele tem mais ou menos o mesmo princípio do que esse que eu estou falando agora, tá? Esse gráfico que eu fiz aqui, eu estou falando de uma distribuição de probabilidades. Ali, eu estou falando de uma distribuição de dados coletados. é um pouquinho diferente, certo? Mas, como a probabilidade é o que dita a frequência dos acontecimentos ao longo do tempo, então, ao longo do tempo, o gráfico da probabilidade vai ser muito parecido com o gráfico que eu obtive ali na minha planilha. Então, aqui está um exemplo. É que, mais um outro, se a gente falar em distribuição de probabilidade, Então, isso aqui é só um outro exemplo. Seis lotes de componentes estão prontos para serem entregues para o funcionador. O número de componentes com defeito em cada lote é mostrado a seguir, de componentes com defeito. Voltou o S ali. Então, eu tenho ali seis lotes. No primeiro lote, eu não tenho nenhuma peça com defeito. No segundo, eu tenho um. No terceiro, eu tenho um. No quarto, eu tenho dois. No quinto, eu tenho um. No sexto, eu não tenho nenhum. Então, se eu vou sortear um desses lotes aleatoriamente, X, o número de peças com defeito, eu tenho essa distribuição. Então, zero defeitos, tenho chance dois sextos. Um defeito, tenho chance três sextos. Dois defeitos, eu tenho chance um sexto. Aqui, um exemplo qualquer aqui, só para colocar uma outra tabela e vocês olharem. Então, gente, é essa aqui a ideia. Então, uma variável aleatória, X, representa um valor numérico associado a cada um dos resultados de um experimento probabilístico. Certo? Então, esse X ali, no caso, vai ser para nós um resultado aleatório referente a algum experimento. uma variável aleatória e uma distribuição de probabilidade pode ser. Isso aqui é extremamente importante. Então, isso aqui, se você não está bem atento, respire e passe a ficar bem atento. Uma variável aleatória, ela pode ser discreta. A gente já falou algo parecido, mas aqui uma variável aleatória pode ser discreta. Se discreta, se obter um número finito ou contável, como assim contável, professor? Contável enumerável, tá? Eu posso ter aqui uma variável discreta com infinitos resultados diferentes ou não. A questão é se eu consigo contar, um, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Conceito de enumerável, gente, matemática, ele é bastante, desafiador para a gente entender. Você pode falar em um, por exemplo, conjunto dos números inteiros, menos 3, menos 2, aqui, segue, menos 1, 0, 1, 2, 3, tal. Eu consigo contar aqui os elementos, o 0, aqui, contar aqui em vermelho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olhem aqui o mouse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por mais que tenha infinitos, eu consigo ir elencando um a um. Consigo entre aspas, não, vou elencar todos, mas eu consigo montar uma sequência, esse aqui é o primeiro número, eu pego todos os números inteiros, eu consigo pegar o primeiro número, contar o número, esse aqui, depois contar outro, esse, certo? Isso é um conjunto discreto, isso é um conjunto enumerável. Ou se for finito, claro, é mais fácil ainda, aí não tem a questão de infinito. Uma variável eletória pode ser discreta ou pode ser contínua. Então, gente, uma distribuição de probabilidade para nós pode ser algo, pode ser uma distribuição discreta ou uma distribuição contínua. Discreto é quando é finito ou contável, contínua é quando não é contável, observa. Discreta quando é contável, contínua quando não é contável, certo? E aí, quando ela é contínua, os resultados a gente pode representar em intervalos, em vez de colocar números, bonitinhos, a gente coloca ali números em intervalos, certo? na prática, o que isso vai significar para nós? Quando uma distribuição for discreta, graficamente, nós vamos ter pontos isolados ou barras, como eu fiz ali, tá? Eu fiz ali um gráfico de barras, podia ser pontinhos isolados também, certo? Isso é uma distribuição discreta, quando eu tenho pontos isolados, até vou escrever isso, vou acrescentar. Então, distribuição discreta, pontos, distribuição discreta, pontos isolados. Numa distribuição contínua, o que eu vou ter? Eu vou ter uma linha contínua no gráfico. Acho que a melhor forma de entender isso é através do recurso visual. A partir do recurso visual, você faz as abstrações, tá? Então, não devem a diferença aqui, tá? Lá na frente, nós vamos falar bastante das distribuições contínuas, tá? Por exemplo, a distribuição normal. A distribuição normal vai ser uma linhazinha chamada curva gaussiana, vocês podem aí pesquisar o que que vem a ser essa curva gaussiana, nós vamos vê-la essa distribuição contínua, ela vai representar talvez a mais importante referência em estatística que a gente tenha, tá? Alguma pergunta? Vamos lá, gente. Já somos 9 e 5. Temos aí um tempinho de aula. Então, gente, essa definição aqui vai nos acompanhar daqui pra frente, tá? Distribuição discreta e distribuição contínua. Esse conceito aqui do enumerável, repito aqui, eu reforço aqui o convite pra vocês também pesquisarem mais o que que se trata, tá? Um conjunto enumerável, tá? É desafiador. Muito bem, continuando. Probabilidades de uma distribuição discreta, tá? Então, aqui, gente, numa distribuição, numa variável aleatória discreta, tá? Representando por x, essa, a probabilidade ali de algum resultado possível x é uma função caracterizada por. Então, temos duas características fundamentais ali. Quais são elas? Primeiro, a probabilidade ali do número x é o número entre 0 e 1. Isso a gente já falou, isso, uma probabilidade é algo entre 0 e 100%. Então, aqui, a probabilidade da variável x aqui, qualquer que seja o resultado, tem que ser algo entre 0 e 1. Certo? E a segunda probabilidade, a segunda característica, qual que é? O que que tá escrito ali? O que que tá escrito ali, gente? A somatória de todas as probabilidades tem que dar 100%. Gente, essas duas características aqui, elas vão nos perseguir lá na distribuição contínua. Só que aí, lá na distribuição contínua, em vez de falar de somatório, eu vou falar de integral. Que a nossa, integral é a forma que a gente tem de somar valores contínuos. Valores contínuos, entre aspas. aqui a gente não vai se ater a cálculo de integral, tá? Ficar aqui calculando um monte de integral, não é esse o objetivo. Mas matematicamente falando, é o princípio da integral que permite que a gente desenvolva distribuições contínuas, que a gente possa trabalhar com elas. Nós vamos ver de calcular integrais, nós vamos pegar valores estabelados, tá? Mas, pra gente entender do que se trata, a gente precisa daí enunciar que essa soma dá 100%. Em distribuição discreta, não tem problema, é soma, soma mesmo. Só que agora, quando a variável for contínua, aí eu não tenho como somar infinitas coisas, né? Eu não tenho como, desculpa, não me expressei da melhor forma. Eu não tenho como somar valores que estão num conjunto em um intervalo, não tenho como somar todos. É mais difícil, então a gente soma através do recurso matemático da integral. em distribuição discreta é mais fácil, é só ir somar, somar mesmo, tá? Mesmo que seja infinito, que tenha uma série aí convergente e tal, mas somar, somar mesmo. Então aqui, gente, só pra gente seguir como exemplo, tá? Nessa distribuição, acabei de mostrar essa distribuição há pouco, a gente calcular aqui, ó, eu tenho, aqui só pra introduzir a linguagem que a gente vai usar pra expressar a probabilidade daqui pra frente, ó, então aqui, ó, eu tenho a variável x, no caso o número de coroas, qual é a probabilidade de eu ter ali duas coroas? Tá dizendo ali, aponte ali pra mim na tabela, probabilidade de dar duas coroas, 6 em 16, tá aqui, certo? Então tá, a gente vai usar muito essa linguagem, a probabilidade pra x igual a tanto, a gente vai usar, é só uma forma de representar bem aqui a nossa anotação, vamos usar bastante isso pra uma distribuição normal também. Letra B, qual é a probabilidade do x ser maior ou igual a 3? Ou seja, qual é a probabilidade de eu ter 3 ou mais coroas? A probabilidade de ter 3 ou mais coroas, gente, vai ser a probabilidade de ter 3 coroas, mais a probabilidade de ter 4 coroas, é só somar, vai ficar 4 sobre 16 mais 1 sobre 16 dá 5 sobre 16. E na letra C, qual é a probabilidade de eu ter entre 1 e 4 coroas, no caso, incluindo 1 e excluindo 4 ali? x maior ou igual a 1 ou menor que 4, qual é a probabilidade total ali? A probabilidade aqui, a gente vai dar, no caso, eu estou excluindo 4 e incluindo 1, então a probabilidade da 1 coroa mais 2 mais 3, somo 14 em 16. Então aqui a gente vai ter, a gente vai ter aqui as probabilidades expressas desta forma, eu não estou falando nenhuma coisa nova, eu só estou colocando o que eu já disse de uma outra forma, e essa outra forma a gente vai usar mais lá na frente, a gente vai entender lá, a gente vai repetir essa forma de expressar a probabilidade lá na frente na distribuição contínua. Dúvidas até aqui? Gente, isso aqui pode parecer estranho, mas é uma distribuição, assim como a gente tinha lá, tu tem lá a amostra, tu tem lá uma média, uma mediana, um desvio padrão, tal, quando tu fala em uma distribuição de probabilidade, essa distribuição de probabilidade também vai ter uma média, certo? E no caso aqui também vai ter uma variância e um desvio padrão. teoricamente também poderia ter uma mediana, certo? Eu também posso fazer essas estimativas em cima da mediana, só que aqui eu vou destacar para vocês, tá? Quatro elementos aqui de uma distribuição de probabilidade. Então, uma distribuição de probabilidade vai ter uma média, uma variância, um desvio padrão e um chamado valor esperado. tá? Olha ali com calma. Me diga uma coisa, o que é isso aqui? O que eu estou dizendo aqui? Diga para mim o que significa isso. Mais ainda, além de me dizer, diga o que, e se isso lembra vocês alguma coisa? Vamos lá, Douglas. Aqui eu tenho o somatório de quem aqui? Eu tenho um dado vezes a probabilidade daquele dado. Então, por isso que eu vou fazer um exemplo, tá? Eu vou fazer uma continha aqui, deixa eu só ver qual foi que eu peguei aqui. Ah, tá, eu peguei outro exemplo. Então, aqui eu vou fazer um exemplo daquela probabilidade aqui. Vou repetir aquela tabela, tá? Aqui eu tenho zero, um, dois, três e quatro. Probabilidade aqui era uma em dezesseis, quatro em dezesseis, seis em dezesseis, quatro em dezesseis e uma em dezesseis. Se eu for fazer essa expressão aqui, então, somatório de, da variável x vezes a sua probabilidade. Então, no caso, eu vou ter aqui, considerando esse exemplo que eu fiz, eu vou ter o quê? Eu vou ter zero vezes a probabilidade de ser zero, mais uma vez a probabilidade de dar um, mais duas vezes a probabilidade de dar dois, mais três vezes a probabilidade de dar três, mais quatro vezes a probabilidade de dar quatro. Coroas. Se eu for fazer essa conta, quanto dá? Quanto dá essa conta aqui? Zero aqui é a conta, gente? Quarenta e quatro em dezesseis é zero. Zero vai dar zero, né? Não vou me preocupar. Aqui vai dar um vezes quatro em dezesseis, duas vezes seis em dezesseis, três vezes quatro em dezesseis, quatro vezes uma em dezesseis. Aqui vai ficar quatro, quatro mais doze, dezesseis, dezesseis mais doze, dezesseis mais doze dá, oh, céus, dezesseis mais doze dá vinte e oito. Vinte e oito mais quatro. Vinte e oito mais quatro não deu trinta e dois. Acho que deu aqui trinta e dois em dezesseis, né? Trinta e dois em dezesseis. Bom, gente, trinta e dois em dezesseis é dois, né? Então, aqui, gente, se eu for fazer aqui a média nessa distribuição, se eu for aplicar aquela conta ali, aquele somatório, naquela distribuição de probabilidade que eu vi antes ali, a média dessa distribuição é dois. Certo? A média dessa distribuição é dois. Ah, professor, o dois é porque o valor que está no meio? Não só por isso, tá? Não necessariamente a média vai ser o valor ali, no caso, o valor intermediário. Não. Tá? É por causa das probabilidades. A probabilidade de cada número é que acabou me acarretando naquela média ali. Tudo bem, gente, aqui? Conseguiram ver o dois aqui? Não adianta aqui eu colocar um monte de fórmula bonita aqui para vocês, vocês vão não entender a conta que está por trás dela, né? Então, por isso que a gente tem que se certificar. Tá? Então, gente, assim como a gente fez essa conta aqui para a média, eu posso fazer a mesma coisa para a variância, né? Tirando a raiz quadrada eu tenho o desvio padrão. E aqui tem um outro item que eu coloquei ali junto, um último, chamado valor esperado. Esse número, esse termo, ele é, ele chega a ser bizarro. O que é o esperado? Esperado é o que eu espero que aconteça. Só que, às vezes, numa distribuição de probabilidade, eu, por exemplo, ali, eu posso fazer um exemplo ali com moedas e com dados, em que a média, no caso, dá um valor quebrado, tipo, 2,5. Então, estatisticamente, a gente considera lá, por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo. Vamos supor que eu fosse cinco moedas, tá? Eu fiz ali o exemplo com quatro moedas. Se fosse com cinco, a média ia dar 2,5. Então, num linguajar estatístico, a gente disse, tá, se eu vou, se eu for lançar cinco moedas, eu espero obter duas coroas e meia. Aí, você, tá, professor, mas, como é que eu vou ter duas coroas e meia? Não tem como eu ter quebrado. Certo? Mas é que, aqui, para nós, valor esperado, aqui, o valor que aconteça em um determinado experimento, é a média. Certo? O valor que eu espero, entre aspas, é a nossa média, aqui. Tá? Não é, assim, algo muito, não parece, assim, um português tão claro, né? Mas, é aquela história. O fato de eu esperar que aconteça, não quer dizer que vai acontecer. Então, gente, a estatística atende a essas coisas. tá? Então, aqui, média, variância, desvio padrão e valor esperado. Bom, o desvio padrão, nada mais é aqui, o desvio padrão e variância são praticamente a mesma conta, né? Então, aqui, numa distribuição, o que que a gente vai precisar, o que que eu vou querer que vocês entendam aqui, que vocês visualizem, é o desvio padrão e o valor esperado. Gente, o valor esperado é a média, tá aqui escrito, igual a própria média, eu chamei aqui da letrinha, tá? O valor esperado nada mais é do que a média. Mas, esses dois termos aqui vão nos acompanhar lá nas outras distribuições. Tá? A média, o valor esperado, o desvio padrão. Tá? São os termos aí que a gente precisa pra frente. vamos lá. Vamos lá. Então, deixa eu ver se vocês entenderam o que foi dito. Tentem fazer aí, rapidinho, a conta do valor esperado e do desvio padrão dessa distribuição de probabilidade. Pessoal, essa distribuição de probabilidade que eu coloquei ali é a distribuição do caso da soma de dois dados, tá? Então, eu lanço dois dados, eu tô aqui analisando a soma das duas faces, eu tenho aquelas probabilidades ali que vocês estão vendo. Certo? Gostaria que vocês fizessem aí então pra mim de novo o cálculo do valor esperado, que é a média, e do desvio padrão. Se vocês quiserem, gente, podem fazer a conta na planilha, tá? É só pra vocês terem aí a... só pra vocês poderem aí pegar e descobrir o resultado, tá? Sim, Matheus, o valor esperado dá sete mesmo, certinho. Tu tem a mesma simetria que tinha naquela distribuição que eu fiz antes, tu tem nessa. Tá? Então, o valor esperado vai ser sete mesmo. O desvio aqui, ó, é... Tu tem que... Não pode esquecer de elevar o quadrado, ó. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá? A média deu sete, né? Isso aqui deu sete. Então, aqui eu pego aqui o desvio, ó. O número é dois. Dois menos sete aqui dá cinco. Ao quadrado dá vinte e cinco. Então, tu vai pegar o vinte e cinco vezes a probabilidade. Aqui vai ficar três por sete quatro. Quatro ao quadrado é dezesseis. Então, dezesseis vezes a probabilidade. Aí tu vai fazendo pra todos isso aqui. Tá? Tu vai fazer pra todos isso aqui. Daí tu vai chegar lá no final. Vai tacar a raiz quadrada. Aí tu tem o desvio padrão. E aí vai ficar... Já tá acabando... Já tá acabando a aula aqui. Eu vou dar um esboço ou troca. o resultado vai dar isso aqui, gente, ó. Tá, deu cinco ponto oitenta e três aqui. Deixa eu botar aqui um... O... O... É, não. Eu só tô colocando aqui. Eu vou fazer a conta aqui rapidinho. Então, aqui vai ficar vinte e cinco vezes um, mais... Aqui vai dar... A média é sete, né? Média é sete. Então, três menos sete, quatro, dezesseis. Dezesseis vezes dois, mais... Quatro aqui, dão lá nove, nove vezes três, mais... Aqui vai dar quatro. Quatro vezes quatro, mais... Um vezes cinco, vai dar zero. Aqui vai dar um vezes cinco. Aqui vai dar os mesmos números, né? Quatro vezes quatro, mais nove, vezes três, mais dezesseis, vezes dois, mais vinte e cinco, vezes um. Deixa eu ver aqui. Cinquenta, desculpa, vinte e cinco, com trinta e dois, dá cinquenta e sete. Cinquenta e sete, com vinte e sete, dá oitenta e quatro. Oitenta e quatro, com dezesseis, dá cem. Cento e cinco, cento e dez, cento e vinte e um, cento e vinte e um, com vinte e sete, cento e quarenta e oito, cento e quarenta e oito, com trinta e dois, dá cento e oitenta, cento e oitenta. Cento e oitenta. Tá, já sei o que eu fiz aqui. Cento e oitenta, com vinte e cinco, dá duzentos e cinco. Duzentos e cinco, tudo isso dividido por trinta e seis. Então, vinte e cinco, mais trinta e dois, mais vinte e sete, mais vinte e seis, mais vinte e seis, mais vinte e seis, mais vinte e sete, mais vinte e dois, mais vinte e cinco, duzentos e dez, tá? E aí, duzentos e dez, dividido por trinta e seis, ah, tá. É que eu esqueci de tirar a raiz quadrada aqui, gente, na hora de fazer a conta, eu esqueci da raiz quadrada. Então, aqui tá errado, tá? Não é cinco, oitenta e três, é a variância, tá? Então, tem que riscar isso aqui, é o valor aí que o Mateus encontrou, dois vírgula quarenta e cinco, tá? Então, tem que corrigir isso aqui. Eu fiz na planilha, mas eu esqueci de tirar a raiz quadrada. Eu fui só até a... Eu só fiz a... Eu só fiz essa conta aqui. Cinco ponto oitenta e três, repetindo, é a variância, tá? O desvio padrão vai ser o valor ali encontrado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí